Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e no Central News de hoje eu vou mostrar pra vocês mais informações de arquivos encontrados sobre o próximo evento do Overwatch, que é o evento de verão. Pra quem tá no mundo da lua, lá no mapa de Horizon e não tá entendendo nada do que eu tô falando e nem ficou sabendo desse evento, eu vou te resumir todas as informações que temos até agora sobre o evento. Então bora lá! O evento de verão do Overwatch está praticamente confirmado, inclusive o Jeff Kaplan já falou um tempo atrás que o Overwatch pretende colocar novamente os eventos que tivemos, como por exemplo botar de novo o evento de verão, de Halloween, de Natal e etc. Eu mostrei no vídeo ontem algumas imagens de arquivos vazados do PTR, mostrando o nome do evento de verão, mostrava também estatísticas do Lucio Ball que era uma contenda do evento de verão do ano passado, a gente teve também vazamento de uma música que possivelmente é o tema dos jogos de verão desse ano, mostrava também dados de alguns itens cosméticos e até encontramos registros de um novo herói. O nome do arquivo era Doomfist, mas eu não acredito que ele chegue agora junto com o evento, eu acho que a gente vai ter o Remond. Tivemos também alguns arquivos sobre mapas, mas se você quiser ver essas imagens e informações sobre heróis e mapas, assista o vídeo que eu fiz ontem que tá bem completo e vou deixar no card aqui em cima. Agora que eu já relembrei tudo que eu falei no vídeo ontem, o que vocês acham de descobrir quem vai ganhar item no evento que tá chegando? Uma galera que joga Overwatch entrou nos arquivos do jogo e encontrou a quantidade de itens que cada herói vai receber no evento de verão e claro que eu não ia deixar de trazer isso pra vocês hoje. Eu fiz uma tabela bem maneira pro vídeo ficar mais dinâmico e vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Enquanto eu falo, vocês vão acompanhando na tabela. O Reaper, a Mercy, a Pharah, a Widowmaker, o McCree, o Junkrat, a Zarya, o Soldado 76 e o Lúcio, eles vão receber dois itens nesse evento. A Sombra e a Ouriça, elas vão receber quatro itens no evento. O único herói que vai receber três itens é a Ana e o restante dos heróis que eu não falei, eles vão receber um item. Como a gente pode perceber pela tabela, se a gente somar todos esses itens dá um número 42, ou seja, são 42 itens. Eu acredito que esse número é o total de itens juntando skins, emotes, poses, animações de destaque e ícones de jogador. Porque geralmente os eventos tem 100 itens colecionáveis, então o resto, ao meu ver, seriam tudo pra spray. Eu deixei ali embaixo também os dados de um arquivo que falava sobre oito conquistas no evento. Bom, você já deve estar imaginando que teremos novamente o modo de jogo do Lúcio Ball, porque eu já tinha vazado as estatísticas dele, eu falei no vídeo ontem. Mas quem sabe a Blizzard não cria um outro mod, só o Lúcio Ball já seria muito bom, mas uns dois mods no mesmo evento seria perfeito. Agora vem uma parte bem interessante que vai deixar vocês com uma pulga atrás da orelha e criando várias teorias. Bem, até hoje no Overwatch a gente teve seis eventos, certo? Olimpíadas, Halloween, Natal, Ano do Galo, Insurreição e Aniversário de um ano. O evento de verão que vai voltar é o evento número 7, mas não é que encontraram nos arquivos um novo evento com o nome de evento 8? Meu Deus mano, recém estão lançando o evento número 7 e já tem coisas pro evento 8? Eu vou mostrar pra vocês na tabela. A Tracer, o Hanzo, o Reinhardt, o Bastion, a Symmetra, o Genji, o McCree, o Junkrat, o Soldado 76, a D.Va e a Sombra, eles vão receber um item no evento 8. Cada um deles vai receber um item no evento número 8. A minha conclusão sobre esse evento 8 é a seguinte, a Copa do Mundo de Overwatch tá chegando em agosto. Acredito que eles farão um mini-evento, ou simplesmente criaram alguns cosméticos pra esse evento em especial, talvez ícones, sprays ou até mesmo skins, a gente não sabe. Essa é uma parte que me deixou surpreso e até pensei bastante sobre o assunto e a única teoria que eu consegui fazer é que seria algo relacionado ao Mundial de Overwatch. Bom, após te mostrar tudo isso que acharam no PTR, eu não podia deixar de tentar adivinhar quais heróis vão receber skins nesse evento. Eu já fiz isso em eventos passados e acertei bastante. Quem sabe nesse eu acerto alguns. Antes, só vamos relembrar quem ganhou skins nas Olimpíadas de 2016 e lembrando que talvez você possa comprar essas skins novamente. Em 2016, a gente teve duas skins da Zarya, a gente teve duas skins da Tracer e duas do Lúcio. A D.Va, o Genji, o McCree, a Widowmaker, o Torby e a Mercy receberam uma skin cada um. Bom, agora eu vou falar as minhas expectativas, os heróis que eu aposto pra receber skins nesse evento de verão. Os heróis que estiverem em verde na tabela são os que eu acho que vai receber skins. Começando pelo Reaper, a Blizzard precisa lançar uma skin lendária pra ele de novo. Desde o Halloween, a gente só teve épicas. Vamos ver se agora ele recebe alguma coisa. A Tracer eu não preciso nem falar, ela vai ganhar sempre skin. Ela é queridinha da Blizzard e é a capa do jogo. O Hanzo é uma aposta, porque o Jeff Kaplan, ele disse que estavam fazendo três skins pro Hanzo e já estavam em desenvolvimento. Lançou uma no aniversário agora, então eu tô esperando as outras duas. O Bastion, ele geralmente recebe skin, então é uma aposta de segurança. A Sombra, ela vai ganhar quatro itens no evento, então na minha opinião, ela recebe uma skin com certeza. Além do mais, ela nunca recebeu uma skin lendária. Pode ser agora. A Ourissa também tem quatro itens. Um deles deve ser skin, apesar de que na Insurreição, ela recebeu uma skin lendária. A Ana, ela precisa de mais de uma lendária. Eu praticamente virei main Ana e preciso de uma skin pra ela. Tô apostando muito forte que um desses três itens seja uma skin pra Ana. O Soldado 76 eu tô apostando na zoeira, porque eu quero ver ele atirando com uma arminha de água. Como eu tô tentando não repetir os heróis que ganharam skins nas Olimpíadas do ano passado também, eu chuto que teremos skins pra Hood Hog e Junkrat, a duplinha do barulho. Bom galera, era isso tudo que eu tinha pra mostrar pra vocês, eu acho que eu mostrei bastante coisa. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu quero que você comente aqui embaixo quais skins você gostaria que viesse nesse evento. Se você for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Aqui quem falou com vocês foi o Fortnite e eu desejo a vocês um ótimo dia. Valeu galera, tô indo nessa. Fui.